E salve rapaziada, tranquilidade com vocês, mano, o Anted aqui iniciando mais um vídeo pra vocês, então já vai deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e compartilhando com todos os seus amigos em todas as redes sociais, se possível, né mano? Então, também me segue no Instagram que é o Anted.Playz, meta de 5, meta de 10 mil seguidores, mano, perdão, pra gente poder pôr o Arrasta Pra Cima no Instagram, então conto com todos vocês lá no Instagram seguindo a gente lá, valeu manos? E também aqui no canal, meta de 100 mil inscritos no canal, e é isso aí rapaziada, como vocês viram no último vídeo, mano, a gente se envolveu querendo ou não num tiroteio, mano, que eu não sei se estavam tentando roubar a gente, recuperar o carro e não sei o que aconteceu, né mano? Então, vamos pro vídeo que tá bem legal, valeu rapaziada, e é isso aí, e deixa o like, se inscreve no canal, passa no canal de toda a rapaziada que tá na descrição e bora pro vídeo, que tá bem legal. Caramba, mano, foi um dia muito louco, muito louco mesmo rapaziada, que vocês não tem noção, mano, a gente foi enchido de bala, o Pablo já foi até embora, mano, que ele tava como? Quase se cagou dentro do caminhão, tava um fedor ali, um peido fedor, né, que ele soltou ali, que meu cupad, olha isso aqui, mano, que aconteceu com o LED do velho, mano, cheio de tiro, ai meu Deus do céu, ó, tá pagando o frentista aí, botou um diesel, opa, vambora velho, é, vambora né, qual o prejuízo que tu me deu ali, rapaziada? Pô, velho, foi sem intenção, você sabe que a culpa não foi minha, né, velho, pô? Rapaz, o caminhão novinho, rapaz, com o LED novinho, rapaz, não, mas pô, velho, não foi intenção minha, né, velho, pô, é, é, rapaz, tu vai pagar aquilo ali, não, pode deixar que o dinheiro que o cliente me der, de mão de obra, eu pago o senhor, beleza? É, é, é isso, né, valeu meu consagrado, tamo junto aí, gostei da blusa, hein, também gostei da tua, pô, valeu, valeu, bora, velho, ih, rolou um clima, hein, aí, rolou um clima, Pode dirigir, né, velho? Que? Caminhão é teu? É lógico, né, velho? Ui, ei, bi, 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 caraca, queimou os LEDs do velho inteiro, mano, que coisa, hein, velho? Eu vou confiar em você dirigindo caminhão? Sabe que eu sou piloto de fuga, né, velho, qualquer coisa aí tu bota na... Vai levar pra onde esse carro aí, pra oficina do cinto? É, no cinto lá, pô, a gente faz uma revisãozinha, vê o que tem que mexer, o cara não pediu pra buscar o carro pra fazer a revisão, não sei o que, né, a gente vê o que tem que fazer, né, velho, tá estranho, né, velho, tentaram nos roubar, ih, do nada tentaram roubar o carro, não é, velho, bagulho doido, né, cuidado aí, velho, ó o carro aí Calma, rapaz, aqui é motorista Eita, tem freio isso aí, né, velho? Não, não, é, foi feito só com acelerador É mesmo, velho? É, tem que parar na ban, não tem que fazer o buraco aí no chão e frear igual os flint Ah, pô, então vamos fazer aqui, né, velho, que pô, vai que perde o freio É, é, cala a boca, rapaz Ué, não é não, velho? Só fala besteira, hein, goitinho Ué, mas você que disse que tem que fazer o buraco no chão Não, mas você que a Claudia viu em tudo, rapaz E viu que eu sou bonito, rapaz, estiloso, olha esse meu cabelo aqui, ó Hum, vento bate, tá ligado? Eu acho que eu sou bonito, velho Cuidado pra não ser corno de novo, hein, rapaz Corno de novo, nem fala isso Aí, última vez que eu fui corno, o Placic pegou minha mulher que ela não pô, velho, qual foi? É o quê, rapaz? É, tu não ficou sabendo isso, não? O Placic pegou tua mulher, rapaz? É Não, não pegou, não Pegou sim, eu tenho filmagem, velho Mentira, rapaz Placic não curte essas paradas, não Ah, mas não sei, ele tava lá na festinha, né, velho Quebrando tudo Uma coisa... Eita, rapaz Eita Eu trei na rua errado Oh, velho do céu Uma coisa, velho, está na festinha Ah Outra coisa é comer a comida, entendeu? Não, mas eu acho que ele comeu aquele bolo lá, hein, velho Será, rapaz? Eu acho que sim E tu gostava de comer aquele bolo lá? Ah, era bom, né, velho, era bom Tava até grávida de mim, né? Não, hein? Não acredito nisso negócio, rapaz Não acredito não, velho Aí, quase que eu caí, né, velho Era mó burro, né, velho Não, mas você é mó idiota mesmo Ih, olha lá, velho, qual é? Hum, é sacanagem Ó, vou entrar de ré, hein, rapaz Não, demorou, demorou Eita Calma aí, calma aí Ô, ó, rapaz Cuidado com a rapazinha daí Sinto que igual que o Seixapax tinha, né? Tinha um DC, né, velho? É carro de ladrão, entendeu? Ah, mas, pô, o carro é estiloso, né, velho? Fala tu Ah, mas deve ser mesmo, né? Aí, aí Deixa eu ver como é que tá as coisas ali atrás Aí, pode descer Pode ir, pode ir Pode Ai, ai, ai Aí Caramba, mano Olha isso aí, que cheio de... Eita Olha o carro aí Tira ele aí, velho Se tu conseguir puxar Tá Seixapax polgadão já, mano Ó E aí, boi Fala, fala aí Olha atrás de mim, enfim Atrás de tu o quê? Tá vendo lá? O quê? Olha lá, lá Tá na... Ó Tá de tu? Aqui, aqui, velho Vem cá, vem cá Eu tenho uma vassana em pé ali, mano Então, velho Vassura mágica de zão Caraca, mané Olha isso Tá em pézinha Tá vendo aí, tizão, hein? Como é que tu parou ela sim, seixapax? Mano Eita, ó Paguei 355 Nossa vassura mágica, velho Ó Tá, tá andando um pouco aqui, hein Tô te falando Ela mexe um pouquinho, rapaz Rapaz, eu tô com medo Tô com medo, hein? Vai ficar tranquilo que aqui é pra pão pirulito, mano Eita Aí, sabe se o velho já tirou o carro de lá de cima? Não, tirou ainda não Caraca, fala tu Eita, e esse chapax O bagulho Vai voar isso aí, seu chapax Ai meu Deus do céu Cadê o sal, cadê o sal Ai meu Deus do céu Cadê, cadê, tá onde seu chapax Quê Quê Ai, tá no carro, mano Caraca, mano Que parada Tá aqui Rapaz, seu chapax, cê é doido Tirou até a vassoura já na hora que eu peguei o sal, mano E aí? Bicuda, sei lá O bagulho fica mexendo do nada assim, mano Pô Aí, o velho tirou o carro ali, eu acho Vamos lá ver Vamos lá ver, vamos lá ver Tomara que o velho esteja ali, né, mano Que ele falou que tava apertado É, eu escutei o barulho do carro Depois desligou o carro e não entrou mais, cara Eita, olha o carro aí, ó Ih, o caminhão do velho tá aí O carro é esse aí, rapaz Não, é que um cliente desligou pra gente aí Pra gente poder buscar um carro pra ele, tá ligado? Aí a gente foi buscar, eu acho que tentaram Tentaram roubar o carro, entendeu? Olha aqui como é que tá o caminhão Olha como é que tá o caminhão aqui cheio de tiro, cara Ih, rapaz, aí é B.O., hein, mano, ó Não, é, mano, ó Eita O velho deve ter ido ali lanchar Que ele tava falando Não, tô com fome, quero ir no banheiro, não sei o que Ah, ali, ó Olha aqui, ó, chega aqui, ó Eita Ali, ó, ali que é a conveniência ali na frente ali, ó Ah, pode crer Olha quanta gente ali na rua, ali É, ele só cria, tá ligado? Ah Mas aí, seu chapax Eu vou mexendo nesse carro aqui Porque o cliente pediu pra fazer uma revisão nele Não sei o que Pá, pirulito pão doce Demorou, dá na geral Que eu vou passar ali na marmitaria Buscar uma armitex Não, demorou, demorou Mas aí eu vou ter que ligar pra ele depois Vou baixar o vidro aqui Aí Tem que ligar pro cara depois Eu tenho que ver se eu tô com crédito, né, mano Que, pô Tem um iPhone e não tem crédito É bagulho doido, né, rapaziada Mas deixa eu virar aqui já Nossa, seu chapax aí, ó Ó Tirando uma mó onda ele, né, mano Vai, boy Rapaz Deixa eu já encostar o carro aqui assim Pra gente poder mexer, né, rapaziada Pra ver o que que tem aqui Pra já poder entregar esse carro pro cliente Que, pô Tá sendo uma dor de cabeçazinha Esse carro aqui, hein, mano Já pensou Tentam roubar ele aqui na oficina A besteira que ia acontecer, mano Tá doido Deixa eu virar ele aqui Aí Aí, certinho, mano Já abriu o capô aqui Já vamos ver o que que tem aqui Pra poder regular Pra poder mexer E é isso aí, né, mano Vamos que vamos E é nóis Aí, mano O crédito já entrou Tranquilão Tive que vir aqui Botar um crédito, né, mano Vou atravessar aqui Eita Ó quem veio lá Ó quem veio lá Ó o boi lá Parar aqui na frente dele Que vai, boi Ai 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 Levou a sério Ai 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 Conhece o Chapaxi Ai Filha da mãe, mano Meu joelho machucado, mano Caraca Ai 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 Ai, meu parceiro Também não vou ajudar, não Também não vou te ajudar, não Não vou ajudar, não Ai Ai, deixa ele dar o jeito dele aí também, mano Ele tá doendo pra caraca Ai 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 Meu joelho Meu joelho machucado, seu Chapaxi Ai Ai Tu vai fazer o que agora? Deixa eu falar contigo agora, sério Bateu uma mitão, cara Por quê? Ai, o cara pediu pra gente levar o carro dele ali no interior rapidinho Apagar o Vamos lá Não, vou lá pegar o carro lá dentro Ai Então, sobe aí que eu vou guardar o carro lá dentro Não, mas vai ter que ir com o carro, né, cara É Verdade, então vai, vamos embora Caraca, deixa eu correr aqui, mano O velho até agora nada, né, mano Ele, eu acho que foi na função dele lá de carro lá, mano Vê que Pabllo tava precisando de ajuda Ai, até agora nada Ai, meu joelho tá doendo pra caraca Já mexi no carro, tá tudo ok Falei com o cara, ele falou que ia ter um funcionário dele Um amigo dele lá pra pegar o carro E é isso aí, né, mano Vamos partir Segurada Essa vela aqui tu acelera Ela vai que vai, mano Pra aqui do lado do seu chapa Que isso aqui Bora, boi Bora Ai, meu joelho tava doendo por causa de tu, hein Tô nem aí Vagabundo Eita Vamos partir, né, mano É isso Eita Partiu Ai, meu parceiro Meu joelho tá doendo pra caramba Eu venho acelerando E eu espero que tá chegando Chapa que se alope pra ele, né, mano Até ele perder pra polícia esse somzinho dele aí, mano Acho que é aqui, ó É no aeroporto, mano O cara marcou em lugares estranhos, né A gente foi o seguinte Vou encostar pra cá Aqui, eu acho Parar que é assim, né, mano Eita Aí Eita O carro do seu chapa Que só mara que não fique preso, né, mano Eita Um avião aí, mano Oi Eita O cara vai pousar, mano Ó, baixinho Baixinho, mano Ele foi pra lá, ó Eita porra Cuidado aí, seu chapa Foi o gol de alguém aí, hein, mano Agarrou Caraca Eita Chegou o avião Chegou tudo aqui Vai, vai, vai Que eu vou empurrar aqui Liga o carro aí, boi Ô, boi E porra de frente então É, deixei É Eita Chegou o avião aí Eu acho que é o cara, hein O cara vai levar o carro como no avião Ah, não sei Ele só pediu pra mim vir até aqui, né Não, é estranho Não é, mano Caraca Soltaram fogo bonito ali, pô Tá se pingou, né É Deixa eu ir perto do cara aqui Pra eu falar com ele Que vê se é ele, né Tranquilinho Acho que é ele mesmo, mano Ó, aviãozinho Pô, deixa eu ver aqui O cara me mandou uma foto Fala, boi Não, peraí, cara Deixa eu ver aqui a foto Se é ele aqui, né Deixa eu olhar o olho dele aqui, ó Rapaz escuro Moreninho Caraca Aê, tiozão Aê, chefia Ah, ele mesmo aqui, ó Ô, se o chapaque Ô Ô, meu amigo Leva a mão não, mano Tá ligado Você é meu parceiro aqui Do Peita Rosa aqui, mano Gostou de você, entendeu, mano Queria dar um pião Não, calma aí, pô Não gostei Ele não queria mudar a marcha do avião É mentira, é mentira Não gosta de sua fruta não, rapaz Não gosta de sua fruta Não gosta de sua fruta, tá ligado Só um chapaque Não gosta de sua fruta não, porra E foi, porra, que eu retorjou você Ah, meu querido Aí na moral mesmo Dá um fortalecimento pro cara aí, cuzão Ele falou que faz qualquer coisa que você quiser, entendeu Não, porra, que isso, tá maluco Não, rapaz Não, rapaz Não, rapaz Não, rapaz Não, rapaz Fica quieta aí, meu parceiro Deixa eu negociar o cara aqui, pô Você fala aí, tu negociou pra você, rapaz Aí negociando o que, rapaz Esse aqui é dinheiro, parceiro Ah, achei que você queria Ah, tá Achei que você queria papum pirulito Não ia ir papum pirulito, caramba, rapaz Eu gosto de mulher Filha da mãe Ô, meu querido, tudo bom? Tudo Um amigo seu, eu acho aqui Pediu pra mim te encontrar aqui no aeroporto Com um carro ali, ó Que é a lavelara ali Sim, sim Ele falou que ia deixar uma maleta contigo aí Não sei o que, pá E aí? Não, é que eu vou ali Ali atrás Não, tranquilo Eu vou puxar o carro aqui pro seu aqui Caraca, mano Ô, seu chapaque Você gosta que tu atrapalha tudo, rapaz Não, não atrapalha nada Não, tu falou assim, aí Na moral, tem que ir lá Vou levar o carro pro cara Comigo no carro, entendeu? Eita Ó, cuidado aí que Tem pipoca doce aí? Boa, hein Deixa eu puxar o carro aqui, mano Fala só pipoca doce Que ele fica boladão Não, não falo nada, velho Se você falar de novo pipoca doce Você vai vir Ai, pipoqueiro Que patou aqui, ó Um iPhone 11 Pro Max Vou colocar o carro pro cara aqui, né, mano Ai, meu amigo Como prometido O carro tá aí Perfeito estado, valeu? Valeu Show de bola Eu vou pegar a maleta aqui Com o seu aqui, valeu? Eita Ô, valeu, meu amigo Manda um abraço pra ele Foi um prazer fechar negócio com vocês aí Tá trabalhando com vocês aí Tamo junto? Relaxa, amigo Qualquer coisa que precisar Só ir lá na Chibunga Os carros lá, mano Que a gente tá lá Fazendo os melhores serviços aí Valeu? Uma briga Obrigado aí Até a próxima Caramba, mano Aí Resgatamos o carro do cliente lá Botamos pra andar E é isso aí, né, mano Vambora Com a maletinha aqui Deve tá um dinheirinho razoável R$1.000,00 Não é não, Cê Chapax? Tá estranho, Ramelão Tá estranho, Ramelão Deve ter R$1.000,00 aqui, né, Cê Chapax? Espero que sim Ai Ai, vambora, né, mano Onde você é nessa felicidade aí? Ah, eu? É Por quê? Tá esquecendo de uma coisa não, rapaz? O quê? O quê? Pum Descrelo Peraí que eu vou botar essa maleta aqui Peraí Peraí, rapidinho Vou botar aqui Ai Vambora, Cê Chapax Cê me porra aqui, né Filha da mãe Ainda deixei a porta aberta, mano Aê, aê Ô Ô, boi Ô, boi Ô, rapaz Filha da mãe Ei Tá, mano Então foi isso aí, rapaziada Esse aí foi o vídeo, mano Que eu passo pelo vídeo Foi o Alan Play 5, o Chapax e o Dx, mano Deixa o salve aí, mano Passando caroço de todo mundo Mano, mano Bota essa r-tag e vim pelo antes de... Ah, qual é esse, Chapax? Não te falam, né Não, mano Aí, namorar Hoje é meu dia, mano Fui